Rapaziada, Marcos Pesado, mais um vídeo Hoje tamo aqui Rolê de Jetta MK5 Né, mas Tem muitos carros, tem busca, tem Gol Mas tem bastante Jetta E mano, mostrar o Jetta do Juninho Da Concept, mano O cara montou o Jetta Acho que seria o 2.0 Colocou o motor do MK5 2.5 manual Montou Gli, mano Pesado, se liga Aí ó Poucos no Brasil Poucos, aí ó Aqui tá o coração do Bruto 2.5 monstro Aí ó Fez a transformação Eu não sei se ele era o Creio que ele era o 2.0 Ele montou o motor do MK5 Manualzão Ficou assim Se liga Toma Manualzão Até os bancos Parece que eu dou Do MK5 Volante do Gli Tá com o volante do GTI Tá valendo Cê tá doido É tão Mano Mano, linda Lindo, linda Lindo Agora é o bug O rolê Cê tá doido Ele tá Gli ali Lindo Cê é louco Sonho, né Montar assim Pensa, se eu ficar com o meu Jetta Eu vou montar Câmbio manual, mano Deus quiser Deus abençoa aí Colocar um câmbio manualzão No bagulho Mano, imagina Que a tocada Deve ser sensacional Cê é louco E aí Quem curtiu O jetão do Modelo MK7 Eu acho Com o motor de MK5 Dois pontos Mano, deve ser uma Experiência animal Dirigir esse carro Cê é louco Deve ser uma experiência Animal Demorou Tá aí pra vocês Gli montada Com o motor Cinco cilindros Do jet Pesado Cê é louco